Pessoal, pra você aí que não tem muito ânimo pra fazer PVM hardcore, né? Vou apresentar aqui o Croesus como uma alternativa, onde você pode esquilar e tá fazendo o Cache e é considerado um Boys, então eu praticamente aqui não faço muita coisa, tá ligado? Eu tô no Massive, em Mundo 68, do gringo. E é isso, já tá terminando a Cache praticamente. O que eu faço? Eu só coleto, eu pego um desses spots aqui, ó, o Taganote, Arax, Toupeiro ali, o Leviathan. Eu fico em um desses spots, eu acho que o de Hunter é o que o pessoal tem mais sorte de dropar, não sei porquê. Mas é isso. Pode ter a chance de dropar aqui uns itens que tá num preço bom. Tem muito item bom pra dropar aqui, ó. É caro, eu acho que é mais de 500M, 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 mais de 500M, deve estar uns 700. Então, basicamente, tudo aqui tem um preço considerável, né? Dá pra fazer grana. No Mais, o que eu aconselho o pessoal a fazer, né? Restaurar os status, coletar, tentar entregar em um na mais próxima. Pronto, eu fiz só 78M, porque nessa eu trollei muito. Você pode até trollar, mas tem que trollar com limite, né? Eu vou fazer um aqui que eu vou fazer mais de 100 pontos. E sem ter muito trabalho. Tá ali, ó. sozinho. viuve a fazer. Não odeio. O filho da room. O filho da room. Você já saiu dois, eu vou ir só para completar os bagulhos. Aqui eu fico para coletar os de mineração, só para passar o tempo, enquanto alguém vem para mim restaurar essa estátua. No mais é desviar dos debuffs, observar ali, ele se movimenta e lança o debuff no chão. O próximo vai ser o de teleporte. Eu vou ficar nesse de teleporte para ver se eu chego em alguma estátua para restaurar. Está pronto. Restaurar. Tinha que ter, os caras da lenha lá já tinham que ter entregue aqui. Agora, o Targo vai responder a nossa chamada. Vem no mid. Até agora eu acho que eu fiz tudo que dá para fazer o básico de contribuição para pegar acima de 100. E com 60 de contribuição para cima você já fica elegível para pegar um raro, só que a chance é mínima, muito pequena. Clicar. Aqui no meio tem os brilhos, que vai sair no verde. Dá para você clicar. Tem que clicar no Spot. Está observando aqui que tem a borda. Amarelo você clica, só não vai poder clicar no vermelho. que aí vai dar mais dano de veneno. Está vendo aqui? 500, já que ele foi um dano de veneno. O vermelho não pode. Se você clicar no vermelho vai recuperar o HP do Cruises. Então, o pessoal vai tingar aqui em gringo. É bem AFK, então é algo que você não vai precisar se preocupar muito. Fiz 140 de contribuição. Verão que eu não fiz muita... Não tive muito trabalho, né? Então tá aí. Nossa Senhora. Espirradeiro da molesta. Espero que tenha ajudado para quem quiser fazer grana aí sem muito esforço. Sozinho aqui. Mundo 68. É isso. Valeu! Tchau. Tchau.